No tradicional e charmoso Salão de Detroit, nos Estados Unidos, destaque para as picapes, carros conceitos e os esportivos. Um show de máquinas! A convite da Chevrolet, o programa Bahia Motor visitou o Salão do Automóvel de Detroit, um dos mais charmosos e respeitados do mundo. Tradicional por ser realizada em pleno inverno americano, com suas baixíssimas temperaturas, o Salão de Detroit é marcado pela presença de um grande número de jornalistas, cerca de 5 mil, o que mostra a dimensão do evento automobilístico. Para o Salão de Detroit deste ano, as montadoras não tiveram tantas nem surpreendentes novidades, mas se preocuparam bastante com os carros elétricos e conceitos, e como não poderia deixar de ser, com a grande paixão dos americanos, as picapes. A primeira coletiva de imprensa foi exatamente a da Chevrolet, numa gelada manhã de janeiro. Mas a montadora tratou de aquecer o ambiente, lançando para o mercado americano o SUV Travessor. Mas a Chevrolet também tinha muito o que comemorar, com o prêmio recebido pelo Bolt, seu carro 100% elétrico, que foi eleito o carro do Salão de Detroit. Outra grande novidade do stand da Chevrolet foi o SUV Equinox, quase confirmado pela imprensa, com a grande atração da montadora para o mercado brasileiro ainda este ano. Os dirigentes da montadora, claro, desconversam. Uma volta pelos luxuosos corredores do salão é um convite para mergulhar na preferência nacional dos americanos, as picapes. Tem para todos os gostos e de todos os tamanhos. Começando no stand da Ford, o lançamento da nova F-150, a líder do mercado norte-americano há 40 anos. A montadora aproveitou e confirmou a volta da Ranger para a América do Norte e mostrou o novo Exports. Em meio a muitas outras coletivas, mais picapes tradicionais e especiais para serem usadas nas estradas nevadas dos Estados Unidos. Um verdadeiro show de carros. Esportivos, compactos, elegantes, bonitos, feios. Mas, na realidade, tinha modelos para todos os gostos. O difícil era escolher um e sair dirigindo pelas geladas e nevadas ruas de Detroites. Tchau, 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 tchau.